Fala pessoal, somos da upmoto.com.br Trazendo hoje esse modelo da jaqueta, tá? X11 Urban Pro Tá gente? Ela é uma jaqueta 100% impermeável, tá? É uma jaqueta muito boa Pode usar aí na chuva tranquilamente, tá gente? Ela possui esse forro Que vocês conseguem estar removendo Tá ó Possui na parte interna Esse bolso pra celular E esse outro bolso aqui também, tá gente? E outro de zíper aqui Tá? Vou mostrar aqui ela pra vocês Na parte externa Ela possui esses dois bolsos, tá? Do lado direito e do lado esquerdo O fecho vocês conseguem estar fechando com o zíper E os botões também Uma jaqueta com gola alta, tá? É uma jaqueta Bem casual também Mas mesmo ela sendo casual, gente? Ela possui as proteções, tá? Possui proteção Nos cotovelos, tá? E possui proteção nas costas também, gente Ó Ó Possui proteção nas costas também É uma jaqueta aí Vocês podem estar tanto fazendo uma viagem Ou estar usando ela no dia a dia também, tá gente? Vocês podem estar vindo conferir essa jaqueta Na nossa loja A gente está na Avenida Paulista 575, edifício Barão de Ouro Branco Segundo andar, sala 213 Ou o nosso WhatsApp Que é o DDD 11998067042 Ou o nosso site Que vai estar na descrição do vídeo Que é o upmoto.com.br É a jaqueta X11 Urban Pro Que vai estar na descrição do vídeo